Inter e Atlético Mineiro, pessoal, se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo é no Beirariu, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mando de campo do Inter Nacional. E vai ser no sábado, 30 de setembro de 2023, próximo sábado, portanto, pessoal, às 21h no horário de Brasília. 9h da noite aí no horário de Brasília, pessoal. Onde vai passar esse jogo, pessoal? Em que canal você vai poder assistir esse jogo ao vivo com imagem em tempo real? Vai passar em dois locais esse jogo. No Pay Per View Premier e na TV Paga Sport TV. Então Sport TV e Premier transmitem ao vivo Inter e Atlético Mineiro no sábado, 30 de setembro, 9h da noite. Diz aí nos comentários quem você acha que ganha esse jogo. Se ganha o Inter, se ganha o Atlético Mineiro. Abraço, bom jogo, até mais.